Isso, houve no começo algumas dúvidas, os vereadores tinham diversas dúvidas trazidas pela sociedade, mas nesses dias todos de diálogo, de discussões acaloradas, de muita conversa, todas as dúvidas foram esclarecidas e nós conseguimos, por parte do governo, do próprio projeto, as garantias que não vai haver prejuízo para a população, em especial a população mais carente. Então essa coisa aqui vai acabar, vão acabar os elores sociais, e o preço vai aumentar de repente, tudo isso é fake news, o projeto é um projeto responsável, está sendo feito com muito cuidado, o serviço funerário é um serviço que está sendo oferecido hoje com uma baixíssima qualidade, as pessoas falam, ah, o serviço funerário é superavitário, é superavitário porque não está prestando serviço à altura, se for prestar o serviço à altura, não tem receita suficiente, eu sou uma testemunha, um tempo que eu estava na Secretaria de Segurança, que eu pedia para o serviço funerário, custeia as horas extras, guardas municipais, e não tinha recurso, não tem via. Mas precisou de emenda para ter essas garantias, igual, por exemplo, foi no caso da Sabesp? Não que precisou de emenda, as emendas foram-se uma garantia a mais, o projeto estava garantindo isso, os trabalhos todos estavam sendo feitos, nesse sentido de não prejudicar ninguém, mas o povo não, eu quero ver mesmo escrito e preto no branco, então você coloca lá que o que vale, vale, então as pessoas fizeram questão, os eleitores solicitaram, os vereadores então vieram com essas dúvidas, e as dúvidas foram materializadas na forma de...